Já saíram mais dois super lançamentos para a Docs Music. Confira o primeiro. Golden Hits and Dance, volumes 1 e 2. As melhores do passado, na batida dos anos 90. Golden Hits and Dance. Confira o segundo com as melhores assistas. DJ Express. Você não vai parar de dançar. Golden Hits and Dance, volumes 1 e 2. E DJ Express. Compre o seu. Mais dois super lançamentos para a Docs Music. Já venda. Tchau.